Desafio de hoje com a Mari e com a Rosângela. Nomes masculinos mais populares com a letra F. Tá valendo? Tá valendo. Então minha convidada, favor, a honra, Felipe. Francisco. Primeiro lugar, segundo lugar. Sério? Olha, começamos bem. Olha. Estamos ficando bonis. Opa, vamos lá. Fábio. Quarto lugar. Francisco. Já falou? Já foi. Ah, já falei? Tô feia. Francisco. Nossa, Fabrício. Em sexto. Opa. Fabiana. É masculino. Ah, masculino. Fabiano. Fabiano. Em nono. Vamos lá. Já foi, Fábio? Já. Já? É... É... Fábio. Em sétimo. Olha. É... Fidel. Não. Félix. Isso aí, em décimo. Olha. É... Filipe. Já foi, não é? Não, tem Felipe, tem Fili... Isso. Olha, Maricinho. Olha. Fordão. Eu conheço um Fordão. Você conhece um Fordão? Coisa um caro, o Fordão. Não. Não pensou. Tá. Mas... Fernando. Isso aí. E terceiro? Eita. Vamos lá, então. É... Eu conheço um homem chamado Feliz. Valeu? Não, né? Não. Não tem, né? Frederico. Tem? Tem. E oitavo. Opa. Isso aí, encerrou. Fechamos a lista? Fechou. Fechou? Aí. Agora é pra nós. É. 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 É.